Vejam vocês, Mary Jane Ryan, uma escritora norte-americana que escreveu esse outro best-seller chamado Poder da Paciência, outro livro que eu vos indico. Ela fala um negócio interessante, que a viagem é tão importante quanto o destino. Vocês estão esses dias aqui trabalhando o quê? A viagem e não o destino. Eu só quebrei e entrei em depressão porque eu estava focado o quê? No destino. Ganhar dinheiro, ter sucesso, holofote, reconhecimento. Isso é consequência, meu irmão, minha irmã. Dinheiro é consequência do seu objetivo. Dinheiro é consequência do seu objetivo, não é causa. Por isso que eu entrei em depressão. Que bom, hoje eu agradeço a Deus pela porrada que eu tive. E se você está passando por porrada, agradeça, porque por mais doido que seja, é uma bênção disfarçada na sua vida. Senão você vai ser fraco. Você quer ser forte? Ande com os fortes.